E que Jesus é o Capitão E os maridos que não pegam o seu lado E se se lavam o seu povo e o coração E os maridos que não pegam o seu lado E se se lavam o seu povo e o coração E a mãozinha pra cima! Jerusalém, que o que parei? O mar de ouro, o mar de cristal Jerusalém, que o que parei? O mar de ouro, o mar de cristal Por essas ruas, essas ruas, eu andarei O mar de ouro, o mar de cristal Por essas ruas, essas ruas, eu andarei Com mais de ouro, mais de cristal Eu tenho um barro que navega sobre o mar E que Jesus é o Capitão Eu tenho um barro que navega sobre o mar E que Jesus é o Capitão E os maridos que não pegam o seu lado E se se lavam o seu povo e o coração E os maridos que navegam o seu lado E se se lavam o seu povo e o coração Jerusalém, que o que parei? O mar de ouro, o mar de cristal Jerusalém, que o que parei? O mar de ouro, o mar de cristal